TTIPO A gente pode falar o nome do senhor para a gente? Irineu, você não sabe nem eu Ele responde com ironia Chega mano É um bem longe Baby, baby do baby do piruleibe Ela vai te tomar no cu rapá Não tô lembrado não Não tá lembrado não Não, nunca nem vi E o teu nome? Nunca nem vi E o teu nome também não lembro Nunca nem vi não Mas tu não lembro? Nunca nem vi Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu não Que dia foi isso? Bateu não Que dia foi isso? Chega! Chega! Bom dia Exatamente 8 e 15 da manhã O dia nem começou Mas eu já fui derrotado já em seis vezes E eu tô chorando Cara, eu sou um merda, meu irmão E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON